Neste domingo, 3 da tarde, uma história de superação. O Lourenço está tendo problemas em casa? Querido, o que fizeram pra te incomodar? Porque acha que o problema é em casa. Um filme baseado numa história real. Todos os meninos com ALD morrem geralmente até dois anos depois do diagnóstico. Indicado ao Oscar de melhor roteiro original. Eu não sou um cientista, eu sou um pai. Filme inédito. Lourenço recebeu isso diretamente de mim? O Óleo de Lourenço, com Nick Note e Susan Sarandon. Neste domingo, 3 da tarde, no Cine Família. Aqui na Rede Aparecida. Inscreva-se. 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 Amém.